Olá, sétimo ano. Hoje é dia de aula de revisão de geometria. Pegue a sua revisão aí e anexe na plataforma e é aqui a correção. Faça e depois corrija. Primeiro, eu coloquei todos os dados necessários que precisa para a gente fazer as questões e para a prova. Então, nós temos aqui as áreas, os volumes e as transformações que a gente precisa. Vamos lá, vamos ver aqui. O nosso primeiro assunto é sobre áreas. O retângulo é aquele quadrilátero que tem dois lados com medida diferente. Para calcular a área, que a área precisa de duas dimensões. A área é essa aqui, é o espaço ocupado tanto pelo comprimento como pela largura. Ou seja, quando a gente calcula o chão, cada parente, nós estamos calculando a área. E para calcular no formato retangular, nós fazemos base vezes altura. Se for uma sala, ou calcular a área de uma sala, ou de qualquer lugar que seja retangular, aí não é base altura, é comprimento e largura. Aí você multiplica o comprimento pela largura. O quadrado, ele tem todos os quatro lados iguais. E para você calcular a área de um quadrado, você faz lado vezes lado. Ou, se preferir, faz uma potência. Lado ao quadrado. Esse L significa lado. Esse B aqui, que eu não coloquei, é a base. E esse H é a altura. Temos agora o triângulo. O triângulo é um polígono de três lados. E para calcular a área de um triângulo, nós fazemos a multiplicação da base pela altura e dividimos por dois. A base e a altura é igual à legenda da do retângulo. O trapézio é um quadrilátero que tem dois lados paralelos, que são chamados de base. E os outros dois lados são dois lados comuns. Não tem nome específico para eles. Então, a gente vai fazer a soma das bases vezes a altura, dividido por dois. Esse B maiúsculo é chamado de base maior. E o B menúsculo é a base menor. E a altura é o H. Também nessa revisão, também na matéria da prova, a gente vai falar sobre volume. Volume é o espaço ocupado por um sólido, por um líquido ou por um gás. Mas, nós vamos falar mais vezes de sólidos, que no caso são os sólidos paralelopípeto retângulo e cubo. E no volume, a gente precisa de três dimensões. Então, a gente vai multiplicar o comprimento pela largura, pela altura. Ou seja, A vezes B, vezes C. E se for um cubo, vai ser um só, uma só medida, que é igual a todas as outras, que a gente chama de aresta. E aí, você multiplica aresta, vezes aresta, vezes aresta. Ou seja, só uma medida você repete três vezes. Porque tanto o comprimento, como a largura, como a altura do cubo, são iguais. E, gente, vocês vão precisar também saber essa parte de reta de medidas. São as unidades do volume, que nós temos aqui o metro cúbico, que é a medida padrão, e seus ajudantes. E cada transformação dessa pode ser feita, se for da esquerda para a direita, se multiplica por mil. E se for da direita para a esquerda, divide por mil. Não esqueça que o decímetro é a mesma coisa de litro, porque de vez em quando fala assim, litro também. Então, o decímetro e o litro é a mesma medida. E também, a gente usa muito que um metro cúbico equivale a mil litros. Então, essas são as fórmulas e o que você precisa fazer para fazer as questões agora. Vamos começar agora a corrigir a revisão que está lá na plataforma. Primeira questão. Um retângulo tem 21 centímetros de base e 8 centímetros de altura. Cálculo isso a área. Se é retângulo, então é base vezes altura. Ou seja, nós vamos multiplicar o 21 pelo 8. 21 vezes 8. 8, 16. 168 centímetros quadrados. A segunda, vocês estão vendo que é um retângulo também. Então, novamente, é para multiplicar a base pela altura. 4,6 vezes 2. 4,6 vezes 2. Para multiplicar o número decimal, é normal. Faz de conta que a vírgula não existe. 12, 4 vezes 2, 8 com mais o 9. Uma casa decimal. 9,2 centímetros quadrados. Questão 3. Determine a área de um triângulo, cuja base é 9 e a altura é 4,8. Se é um triângulo, é base vezes altura dividido por 2. A base é 9, a altura é 4,8 dividido por 2. Se você quiser, você multiplica e depois divide por 2. Mas, também, você pode simplificar ou dividir ou a base ou a altura pelo 2. Por exemplo, eu vou dividir aqui o 4,8 pelo 2. Eu vou repetir o 9. E, de olho, dá para a gente fazer. Porque 4,8 dividido por 2 vai dar 2,4. Não existe mais o 2, porque o 2 eu dividi o 4,8. Aí, agora, é só multiplicar. 2,4 vezes 9. 36, 18, 19, 20, 21. Uma casa decimal. Então, vai dar 21,6 centímetros quadrados. Isso porque eu simplifiquei. Mas, você pode multiplicar e depois dividir por 2. Quarta questão. É para a gente fazer a área do quadrado. O quadrado, você pega a medida da aresta e multiplica ela por ela. Embora você tenha todas as arestas, embora tenha só uma, você só precisa de um valor. Então, 2,5, aí repete, vezes 2,5. Porque a área do quadrado é lado vezes lado. Ou lado ao quadrado. 2,5 vezes 2,5. 2,5, 10, 12, 10, 5. 5, 2, 6. 2 casas decimais. 1, 2. 6,25. Centímetros quadrados. Questão 5. Questão 5 é. Um empresário possui um espaço retangular, de novo retângulo. Aonde ele tem 110 de complemento por 90 de largura para os eventos. Considerando que cada metro quadrado é ocupado por 4 pessoas, qual é a capacidade máxima de pessoas que esse espaço pode ter? Então, primeiro a gente vai multiplicar 110 por 90. Porque já que é um retângulo, a gente multiplica a base pela altura. Que no caso, como é uma sala, um local, nós vamos multiplicar o comprimento pela largura. Vamos descobrir a área do espaço. 110 vezes 90. 0, 0, 0, 0, 9, 9. 0, 0, 9, 9. Então, o espaço tem 9.900 metros quadrados. Só quem está perguntando qual é a quantidade de pessoas que cabem lá. E cada metro equivale a 4 pessoas. Então, a gente vai pegar 9.900 e vamos multiplicar por 4. 9.900 multiplicado por 4. 0, 0, 36. Aproveitando aqui a conta, que nem vocês fazem. Então, 36 com 3, 39. Então, nesse espaço, cabem 39.600 pessoas. Questão 6. O perímetro de um quadrado é 72. Qual é a área? Para a gente calcular a área de um quadrado, nós precisamos do lado. E a gente não tem lado. A gente tem perímetro. E o que é perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados. Para descobrir o lado de um quadrado através do perímetro, é só pegar o perímetro, que é 72, e dividir por 4. Aí, a gente compre o lado. Dá 1, 4, sobra 3, desce 2. Dá 18. Então, o lado do quadrado é 18. E agora, eu calculo a área. 18 vezes 18. 18 vezes 18. 64, 144, 8, 1. 4, 12, 10. 324 centímetros quadrados. Vamos fazer agora a sétima questão. Lá na fórmula, eu coloquei para vocês a base maior e a base menor de um trapézio. Mas, aqui, está representado por A, a base menor, e por B, a base maior. Então, para calcular, a fórmula geral é base maior mais base menor vezes altura, dividido por 2. Mas, como eu disse, a base maior é o 15, a base menor aqui, representada pelo 5, a altura é o 8, dividido por 2. Vou somar o 15 mais o 5, dá 20. Mas, podemos dividir que nem fizemos naquela questão do triângulo. Se quiser, você multiplica o 20 pelo 8 e divide por 2. Mas, fica mais fácil se você dividir o 8 por 2, aí fica 4. Simplificando 2 pelo 8, fica 4. Aí, fica 80 metros quadrados, porque a nossa unidade aqui é metro. Agora, a figura 8, ela tem que ser feita a deproposição dela, que ela não é só uma figura. Agora, nós vamos ter que dividir ela em figuras que a gente está, que conhece, que a gente estudou. Então, eu vou dividir ela aqui, ó, nesse ponto. Se você quiser fazer para cá também, pode. Então, vai ter duas áreas. A área 1 e a área 2. Aí, eu tenho que descobrir as medidas. Umas estão bem explícitas e a outra a gente tem que correr atrás, para descobrir. Por exemplo, esse lado aqui, eu sei que o lado todinho é 5,98. E que esse pedacinho aqui, que é a diferença entre os dois, é 1,6. Então, para descobrir esse pedaço, esse lado, eu faço 5,8 menos 1,6. Dá 4,2. 4,2. Para descobrir essa outra lateral, eu não tenho aqui, mas eu tenho desse lado, ó. 1,6 e 1,6. É só somar. 1,6 mais 1,6. Vamos somar. Aí, dá 3,2. 3,2. Ou seja, a área 1, ela é um retângulo. Então, nós vamos multiplicar. A área 1 é 3,2 vezes 4,2. As duas medidas que a gente encontrou. 3,2 vezes 4,2. Faço de conta que a vila não existe. 4,6,8,12. Soma-se. E agora, eu vou contar as casas. São duas casas. Uma, duas. 13,44. Agora, a gente vai descobrir a área 1. A área 1, já dá para ver, ó. É um quadrado. Então, não precisa descobrir lado nenhum. É só fazer lado vezes lado. 1,6 vezes 1,6. 34,9,6,1. 6,15,2. Duas casas. 2,56. Para saber a área total da figura, você vai somar as duas áreas separadas que você já encontrou. Nós vamos somar 13,44 mais 2,56. Somando vírgula debaixo de vírgula. Então, 13,44 com 2,56. 10, 10, 6, 2. Duas casas. Então, nós temos 26 centímetros quadrados. Esses dois zeros no final do número decimal, eles podem ser retirados. Questão 9. Uma caixa d'água de um prédio tem a forma de um paralepípedo e tem 5 de comprimento, 3 de largura e 2 metros de altura. Qual é o volume máximo de água em litros que ela pode conter? Se é volume de um paralepípedo, a gente precisa das três dimensões. A gente tem. Nós vamos multiplicar 5 vezes 3 vezes 2. O comprimento, a largura e a altura. 5 vezes 3, 15. 15 vezes 2, 30. Agora que nós temos o valor em metro cúbico, a questão está pedindo para a resposta 100 litros. Então, multiplica por 1.000. 30 vezes 1.000. 30.000 litros. Pronto. Essa é a nossa resposta. Questão 10. Tem uma lata de óleo que tem as três medidas. Temos o comprimento, a largura e a altura da lata do óleo. E está pedindo para você calcular o volume. O volume é 7,5, 4,4 e 15. Fique bem claro que essa multiplicação pode ser feita na ordem que você quiser. É uma multiplicação. Então, você pode multiplicar os dois primeiros, o primeiro com o último, na ordem que você quiser. Eu vou multiplicar o 7,5 pelo 4,4. 20. 28, 30. 20, 30. 0, 0, 3, 3. Duas casas. Fica 33. 33 vezes 15. Era um número com vírgula, agora ficou sem vírgula. 33 vezes 15. 15. 16. 3. 3. 5, 9, 4. 495 centímetros cúbicos. Que agora é volume cúbicos. Questão 11. Qual é o volume do cúbico? Aí é só pegar as três medidas e multiplicar. 5 vezes 5, 5 vezes 5, 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 5, 125 centímetros cúbicos. E a décima segunda, a gente vai calcular o volume do cúbico normal. aresta, vezes aresta, vezes aresta, vezes aresta. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 metros cúbicos. Só que é para a gente calcular 1 quarto desse valor. Então, quando a gente tem uma fração para calcular em cima de um valor, nós multiplicamos pelo numerador, que dá 8, e dividimos pelo denominador, que dá 2. só que a resposta tem que ser em litros. Então, vezes mil. Vai dar 2 mil litros a resposta. Então, gente, boa sorte, estude e até a próxima semana.